Veja a situação desses aqui, olha a situação, aqui caiu mais gente, com certeza teve que caiu mais gente Aqui caiu mais gente, olha a situação, olha, pessoas se machucaram aqui, olha a situação, ferragem Muita gente se machucou aqui nesses dias, então fica aí a denúncia, né, as providências A maioria estão assim, né, são carneiras, na verdade ossários muito antigos, que não tem nenhum tipo de segurança Olha pra isso, nenhum tipo de segurança, olha aqui, olha a situação disso aqui, olha a situação Tem um caixão aqui dentro, caixão aqui dentro, a moça chamou aqui agora, e a gente tá fazendo essa denúncia aqui, e vai levar o Ministério Público e a Defesa Civil pra olhar a situação Olha a situação, o cemitério, é um descaso, descaso total do Poder Público Tá com as pessoas aqui, que vem visitar seus queridos, olha a situação, tá achando, né Uma pessoa caiu no instante, e assim, tem diversas, né, não precisa estar rodando muito pra mostrar Que foi feita uma ocupação de forma desordenada aqui, venderam, só pensaram em ganhar dinheiro E esqueceram da segurança das pessoas, então, aqui, pra passar é uma dificuldade Aí, ó, tampa, tá vendo, isso aqui é uma armadilha Pra uma pessoa quebrar as pernas no instante, vai pra lá, vejam lá quantas Tá? Aqui também, ó Mais aqui, só ossários, ó, ossários Praticamente todo o trecho Aqui tem mais, ó Tá vendo? É mais aqui, ó, olha como tá quebrado aqui, ó Olha a situação desse, ó, que laxado Vai mais ali, ó Tomei mais Então, esse é o cenário, olha pra isso aqui, ó Uma pedra em cima, mas todo laxado, né Aqui também, olha que armadilha aqui, ó Um maior perigo isso aqui Um maior perigo, as pessoas estão caindo aqui Virou, na verdade, uma armadilha As pessoas vão passando, né Porque não tem como caminhar Pra ver o túmulo do instrumento querido E são surpreendidas aqui por essa armadilha aqui Que são, ó Olha a situação disso aqui, olha a fundura disso aqui, ó Olha a fundura Olha a sua fundura E assim, ó As passagens todas ocupadas de ossários De forma desordenada Em locais que são, é um risco É um risco, é um risco Para as pessoas Infelizmente, esse é o cenário Do cemitério São João Batista Vou pedir pra pessoa aqui reeditar esse vídeo Pra mostrar os principais focos de perigo E pedir uma providência urgente A defesa civil Que vem aqui fazer um relatório Né Disso aqui E ver qual a solução que pode ser dada Pode dar, tá oco aqui, ó Tá oco, vai cair, ó Alguém pisar aqui cai É mais ou menos isso aí 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 Obrigado.